E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Terça-feira de muito sol, dia bonito. Algumas nuvens de vez em quando pela manhã, mas nada que atrapalhe a boa condição do tempo. Ar seco toma conta do sul e do sudeste. Tá tudo limpo, não tem nada pela frente, pelo menos por enquanto. Pra vaiar, chega o fim de semana, tendência de mudanças no tempo. Mas por enquanto, é sol e temperaturas em elevação durante o dia. Amplitude térmica, agora é outono, a gente nem sente o frio ao amanhecer. Mas ele está aí, porque rapidamente o calor se desprende na atmosfera depois do pôr do sol. E com o céu limpo, baixa a temperatura. Fica aquele clima parecido com o deserto, né? Durante o dia esquenta pra valer, de noite esfria pra valer também. Tempo de sol, elevação da temperatura, não esqueça de tomar muita água. Porque vai ficando cada vez mais seco nesses dois próximos dias. Um abraço a todos.